Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal, canal Art Honey, para quem está chegando e não me conhece, meu nome é Ildelize, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso canal não terá passo a passo de peça, mas eu tenho um vídeo muito legal para mostrar para vocês de um presente que eu ganhei e fiquei muito feliz. Então eu vou começar a contar para vocês uma pequena historinha de como esse presente chegou até a mim, tá bom? Então assim, era uma vez uma senhora, começou como moça, né? Moça, menina, senhora, ela começou a costurar e costurava muito, 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 fazendo peças lindíssimas e era costureira mesmo, fazia peças infantis e vestidinhos e roupas para crianças. Muito linda as peças que ela fazia e vendia em shopping, em casas lindas, maravilhosas, de roupas belíssimas e crianças. E o tempo foi passando, ela foi costurando, foi costurando e chegou, enfim, a velhice, né? Ela se tornou uma velhinha, depois de muitos anos costurando, amando o que fazia, assim como eu, como você também. Aí ela teve que, infelizmente, deixar de costurar, porque a idade, o físico já não ajudava mais para que ela pudesse continuar com aquele amor que ela tinha pelas coisas, pela costura, né? E daí ela teve que parar. Então, encaixotou todas as coisas que ela tinha de costura e lá ficou. De repente, um dia, ela veio falecer e foi muito triste para toda a família, claro, né? E uma amiga minha que trabalhava na casa, a filha dessa senhora ofereceu os materiais para ela. E ela, como também fazia artesanato, na hora, né? Aceitou esse presente maravilhoso e ficou muito feliz, levou para casa. E, como ela trabalhava muito, 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 ela não tinha quase tempo para fazer aquilo que ela gostava, que era o artesanato, que era a costura. Aí ela lembrou, assim, nossa, mas eu tenho uma amiga que costura bem mais do que eu, que tem, se dedica bem mais do que eu, por que não passar para ela? E foi assim que esse presente chegou até a mim. Eu fiquei, assim, muito feliz em cada coisinha que eu abria as caixinhas e olhava. São coisas antigas, né? Que, para mim, vai ser muito relíquia. Tem materiais que são, assim, que eu nem conheço, não sei como usar, porque são materiais comprados aqui há muitos anos atrás. E são muitas coisas, são zippers, elásticos, agulha, carretilha, cianinha, tecido. Gente, são muitos materiais. E eu vou mostrar para vocês cada uma dessas coisinhas que ela, que essa senhora passou para minha amiga e minha amiga passou para mim. Eu fiquei muito feliz. Espero que você goste de tudo que eu vou te mostrar aqui. Aguarde aí. Bom, pessoal, eu não vou aparecer, vai aparecer em minhas mãos, que eu quero que a câmera focalize bem nos materiais e não em mim, tá bom? Então, olha só. Vou começar por essa caixinha. Olha a caixinha. Super antiga. Vamos ver o que tem dentro aqui. Olha, tem colchetes. Antigos. Opa. Antigos. Muitos colchetes bem antigos, ó. Nessa outra caixinha, ó. Carretilhas. É a carretilha que fala o nome disso, né? E é de máquina industrial, eu creio, né? Porque ela é de ferro, né? Lembro que a minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, daquela pretinha, e ela usava esse tipo de bobina, bobina, carretilha, bobina, né? Na máquina dela. Então, eu creio que essas carretilhas são para máquinas industriais, né? Bom, vamos ver. Vamos lá. Olha essa máquina. Olha isso. É uma máquina de costura e ela costura botões... Casinha de botão, ó. Manual. Livrinho de como... Tudo em inglês. Olha, eu vou ter que traduzir tudo. Olha só que legal. Tudo aqui. Todas as... As casinhas, ó. Não sei ainda como usar isso. Mas muito legal. Vamos lá. Vamos continuar. Nessa caixinha cor de rosa. Vamos lá ver o que tem. Olha isso. Olha isso, pessoal. Tá? Sem usar pezinho para máquina Singer, ó. Agulha. Fita métrica. Fita métrica. Gente, olha. Eu vou até... Não vou nem falar e vou estar mostrando para vocês tudo que material. Olha o tanto de agulha. Será que elas estão boas ainda? Creio que sim, né? Olha esse pezinho. Dedal. Gente, é muita coisa. Olha esse pezinho que eu não sei nem... Eu acho que é para costura normal, ó. Eu não testei ainda e a minha máquina não é Singer. Quem sabe eu possa utilizar. Olha nessa outra caixinha régua. Eu acho que esse daqui é elástico de... Ah, até esqueço os nomes. Olha que o preço tudo. Esse daqui custou um dólar, ó. Elástico. É... Nossa, tem coisa aqui, pessoal, que eu já não sei nem o que é. Olha só essa aqui que lindinho. Eu vou mostrando assim rapidinho para vocês porque é muita coisa que tem. Olha isso. Alfinete na caixinha. Aqui dentro desse... Desse potinho tem muitas agulhas. Olha isso. Uma agulha super diferente que eu nunca tinha visto. Deixa eu até colocar aqui, ó. Para vocês olharem. Olha. Essa agulha é super grossa. Olha só. Bem diferente. Nunca tinha visto. Outro. Outro alfinete. Muitos bordados, ó. Tem esse daqui que eu uso, que eu já tenho aqui no canal, ó. É um aparelhinho manual de colocar... Ah... Ai, Jesus. Esqueci o nome disso daqui. Não é rebite. É... Ilhós. Ilhós. Ilhós, é. É ilhós. Deixa eu ver. Muitos... Muitas coisas. Elásticos novinhos, ó. Tem uns moldes aqui também. Um desmanchador de costura. Olha que legal. Eu tinha um pequeno. Esse é maior. Tem um rachinha, ó. Mais elástico. Vamos ver na outra caixinha o que tem. Olha essa. Muitos, 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 muitos fios de bordado, ponto cruz, que eu fazia antes. Ó, tem um tassel aqui. Muitos elásticos, ó. Tem até, ó, etiquetas novinhas. Nessa outra é uma caixinha só de fitinhas. Olha, ela colocava tudo em saquinho. Olha que fofo. Olha isso, pessoal. Isso daqui eu achei uma fofura só. É um dedal. E olha, tem gente que faz coleção disso, né? Eu achei lindo, 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 lindo. Fios novos. Olha isso. Fios novos. Fios que ela usava e tá até no finalzinho, olha. Vamos ver nessa caixinha. Cianinha. Cianinha. Muita cianinha. Bordado em inglês. Olha que lindo. Muitas cianinhas. Ah, tem uns viés aqui também, ó. Bem largo, ó. Nunca tinha visto esse bem largo. Esse eu conheço. Zíper. Olha isso, que zíper bem antigo. Tem uns novos também. Esses são da nossa época, né? Mas esses aqui são bem antigos. Uma caixinha só de zíper. Zíper. Olha isso. Relíquia. Zíper bem antigo, que não vende mais isso. Ó. Eu até procurei aqui o ano dele, mas não diz. Infelizmente não diz o ano, mas eu gostaria de saber. Gente, parece que é de 1970 esse aqui. Olha isso. São coisas bem antigas. Muitos zíper. Vamos ver na outra caixinha. Ai, gente. Olha que fofo. Uma caixinha só de botão. Olha. Muitos botões. Muitos botões. Vamos ver. Nesse container maior aqui, o que a gente vai encontrar. Olha isso. Olha isso. Moldes. Veio até com uma camiseta, ó. Camiseta infantil. Uma sacolinha cheia de tecidos de malha. restinhos. Olha isso. Olha isso. Detalhinhos. O que é que é. Aqui também. Bom, enfim. Esse container aqui é só de manta. Vamos ver nesse outro container aqui. Ah, essa aqui é só de tecido. Olha isso. Olha, ela guardava assim, ó. todo enroladinho, ó. Tchau, 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 tchau. E aí, ó. Diz pra mim, o que você achou desse vídeo? Não foi um presente bem legal? Que vai assim, agregar muito ao meu trabalho aqui? Vocês verão várias peças confeccionadas com esse material aqui no nosso canal. Espero muito que você tenha gostado e deixe fazer uma pergunta pra você. Você iria ficar feliz se você ganhasse todo esse material? Deixe a resposta aí embaixo no vídeo. Tá bom? Um beijo e até a próxima edição. Tchau, tchau.